MÚSICA Desde o quinto jogo da série licenciada do Campeonato Mundial de Rallies, Kiki Elotone tem vindo a aprimorar a sua forma. Um jogo rally necessita de ser rápido, mas a usabilidade necessita ser ainda mais apurada para que os contores virtuais consigam responder em frações de segundo, o pisar de um pequeno pedregulho, lama ou qualquer outro obstáculo traçado. E isto já para não falar no controle da viatura nas curvas aportadas, nas derrapagens deliciosas, não só para quem está atrás do velhão, como também a assistir. E o estúdio apresenta a WRC 9 como uma premissa bastante superior às anteriores entradas, com diferentes dificuldades para qualquer experiência de jogadores, assumindo-se claramente como um jogo que procura ser um meio termo entre a simulação e o arcade. E esse é o mérito que lhe temos de dar, a oferecer controles bem acessíveis, não descartando o desafio que é percorrer os traçados à alta velocidade, sem estar sempre às cambalhotas. Ainda me lembro de uma das primeiras entradas da série Call of Duty McRae, em que uma simples raiz de uma árvore à beira da estrada era motivo para o carro ser disparado aos trambolhões e muitos jogos de rally utilizam também paredes nos limites da estrada para ser de um jogo pinball. WRC 9 é bem mais acessível não só pelos seus controlos afinados, respondendo bem aos controlos de forma sensível, como os cenários são bem mais tolerantes. Podemos ir da estrada e retomar-se em grandes contrapartidas, a não ser em casos mais aparatosos ou quando decidem forçar o retorno à estrada, com penalizações fixas de segundos. E foi exatamente o trabalho do travão de mão que mais apreciei, permitindo fazer alguns deslizes cheios de adrenalina nas curvas, ainda que seja necessário um pouco de adaptação ao início. Saliente mesmo que a diferença de condição nos diversos pisos, seja a neve da Escandinávia ou a gravilha dos alcatruados ou o terreno de batido, tudo pareceu bastante realístico. E muito provavelmente há muito tempo não me divertia com um jogo de rally, porque consegue agarrar logo nas primeiras provas, oferecendo ajustes para jogadores mais ou menos experientes e acompanhando as primeiras provas com dicas e explicações sem se tornar demasiado intrusivo e repetitivo. E além disso, podem optar pelo Campeonato Júnior, para uma primeira experiência, com objetivos menos exigentes e adversários mais acessíveis antes de se aventurarem pelo Campeonato WRC profissional. Há diferenças entre um carro de tração às 4 rodas ou apenas a um dos eixos, mas no que diz respeito ao peso e condição, não terão dificuldade em controlar qualquer veículo disponível. O modelo físico do carro, embora seja muito fiel às questões de compaços licenciados, um dos equipos que me oferece uma grande diferença na sensação de que eu reservei pelos destinos. Um dos aspectos que me mais gostei foi a recriação de um modo de carreira que envolve toda a estrutura da equipa que escolhemos. No meu caso, aceitei a proposta da Ford, mas fiquei curioso para ver como é que o estúdio adaptou os elementos da RPG a esta estrutura. Eu sei que é bastante semelhante à versão do ano passado, mas ainda assim foi uma fórmula muito elogiada e volta quase de forma intacta. Como se costuma dizer, não se mexe no que está bem, embora este jogo já tenha entrado no campo que oferecem lançamentos anuais sem grandes diferenças aparentes. E para quem não conhece esta estrutura de carreira, todas as provas em que participamos, o piloto ganha experiência, prémios monetários, medente os objetivos traçados e também a reputação com a equipa que representa, assim como outros fabricantes. E os pontos da experiência são usados em diferentes parâmetros, numa gigantesca árvore de talentos, desde a acumulação de mais experiência, a abertura de mais slots para contratar staff ou a facilidade nas reparações no meio das provas, por exemplo. A economia é muito importante para contratar melhores mecânicos que consigam reparar os carros no menor tempo possível e de forma mais barata. Existem também técnicos de meteorologia para prever o estado do tempo durante as provas e médicos para que toda a equipa tenha menos desgaste nas provas. E há ainda outros lugares para ir desbloqueando, e estes têm ordenados e os estragos dos carros têm que ser do próprio bolso, daí a necessidade do dinheiro. O jogo tenta oferecer uma experiência completa entre ser o manager da equipa e o próprio piloto de provas, incluindo o planeamento do calendário, entre os dias de descanso, do treino ou provas especiais. E é mesmo necessário gerir bem o calendário, pois o cansaço dos funcionários condiciona o acesso às provas importantes. No entanto, há corridas clássicas lendárias opcionais para poderem escolher. E como novidades, estão inseridas 3 novas provas, incluindo os rallies do Cânia, da Nova Zelândia e do Japão. E falando em conteúdos licenciados, esta versão apresenta as 13 provas do campeonato de 2020. Ou melhor, aquele que seria o calendário previsto antes do isolamento devido à Covid-19. Também as fabricantes, as equipas e os pilotos constam na lista de licenças. Graficamente, WR-109 é eficaz. Não é um jogo de condição mais bonita no mercado, pois os visuais servem o propósito. Até porque o rally não é de leões, no género que parece apreciar as paisagens. Destacaria a qualidade nas condições atmosféricas adversas, como certas provas em que somos colocados de noite a enfrentar-me a tempo estado. Ou mesmo, quando jogam na perspectiva do cockpit e têm de gerir o limpo a para-brisas. Caso contrário, não veem nada com a lama ou a chuva à frente. No geral, considerem este WR-109 um jogo de gestão, experienciando o mesmo mal que séries como FIFA, PES ou NBA 2K pálido anualmente. Isso não significa que este jogo não seja muito bom, porque é. Mas não tem grandes novidades face ao anterior, embora as melhorias são suficientes para convencer novos jogadores a optar por esta nova versão. De ter em conta que o estúdio já renovou o contrato de licença para o WRC-10 e o W11, mas a partir de 2023, a licença deve transitar para a poderosa Codemasters, dizem os rumores. Por isso, esperem que o próximo jogo usufrua de todo o poder da nova geração de consolas. E aí Legenda Adriana Zanotto